No vídeo de hoje eu fui conhecer o Halloween mais assustador de todos O Halloween da Rafa e do Luiz Eles fizeram um labirinto de terror na casa deles E como eu sou muito corajosa, eu fui lá visitar Acompanhei tudo que aconteceu nesse dia Ou melhor, só façam isso se vocês forem bem corajosos Gente, hoje eu e Julia Oi gente Estamos indo no labirinto do terror Da casa da Rafa e do Luiz Isso tá muito assustador, Julia tá comigo? Gente, tá todo mundo gritando lá dentro A gente tá morrendo de medo de entrar, eu não quero fazer isso A gente não foi ainda Olha só, tô ouvindo os barulhos Vou mostrar pra vocês os detalhes, porque tá tudo muito medonho Esse vídeo também vai sair lá no canal da minha irmã, já saiu E aí como eu vim aqui de contada, eu vou gravar a visão de uma pessoa que tá dentro do labirinto Olha quem veio, a Malu Malu tá de palhacinha Tá uma querida, linda, como você é sempre, né Malu? E você vai no labirinto? Não Vai sim, Malu Vai sim, vai sim Gente, olha essa decoração Da casa, happy handings Olha os gritos Tem uma porta aqui Tem um monstro que fala Meu Deus O monstro tava lá em Orlando com a gente Ai, o monstro fechou o braço, que susto Tem umas cruz aqui A casa tá muito decorada e a gente não foi ainda Tá com medo, Julia? O que será que nos espera ali dentro? Eu tô nervosa Cara, eu fiquei sentando muito piloto aqui, tipo assim Eu escutei motosserra, sabe? Você tem medo de motosserra? Eu tenho medo de motosserra E eu tomo um susto fácil Bom, vamos ver, né? Claro, uma das proprietárias do labirinto E aí, Rafa? Gente, experiência assim, outro nível Algo nunca visto no Brasil É, o Gabriel foi Gabriel, você foi? Como é que foi? É Foi super corajoso Olha o look do Gabriel A gente sai assim, ó A gente sai assim Olha como tá Olha como a gente tá Meu Deus E você pegou a dor assim? A Malu ainda não foi Dá pra ver que ela não foi Porque ela tá toda limpa E olha o look da Rafa, gente Esse é o look dela Ela tá bem estilosa, né? Eu tô aqui de... Não filma aqui Pra quem não tinha visto meu look inteiro ainda Eu tô de Vambira E se tem uns shorts Arruma isso comigo aí no canal Que vocês podem procurar aí ver Ih, que linda E a Júlia está de Freira Olha, a Júlia é de Freira Eu sou de Freira E a gente tá muito ansiosa pra entrar E eu tô de dragão Tá de dragão, olha E a Malu tá de... Palhaçinha Tô nervosa, mas eu quero muito ir no labirinto Então a gente vai fazer esse esforço e vai, né, Júlia? Mã, eu tô todo suado, cara Dá muito medo, Viola? Dá muito calor lá dentro também Eu não tenho um morcego Ih, tá Quem foi um morcego? Ih, tá Será que ela foi irmão da Júlia? Pela arcada dentária, acho que sim Ah, tá Ok, então Outra pessoa que tá aqui é a Stephanie Mas que roupa é essa, Stephanie? A gente avisou que era pra vir com fantasia Halloween? Cara, falaram que era uma casa de terror Não, pega o seu celular, tá com ele aí? Vê que dia é hoje? É dia 31 31 de outubro e você não vem fantasiada por um... Gente, agora eu quero uma casa de terror Ela tá fantasiada de mãe, gente Ah, humilhado E olha quem tá vindo ali Livi Bigu Fantasiado de palhaço Tá até bebendo água, tomou muito sujo lá dentro, né? E o Luiz tava combinando É muito calor lá dentro Muito calor, né? Eu e Júlia estamos criando coragem pra ir Você acha que ele deve ir, Luiz? Com certeza, eu acho Não, eu não acho, não Gente, agora eu tô indo com a Maria Vocês não conhecem ela Dá oi, Maria Clara Oi E com o Guilherme, que é da minha escola E que veio aqui também participar Vai, vai na frente Gente, eu tô com medo Ele saiu isso, eu espero Ele tá sozinho Vai, gente Nossa, aqui tá uma garota de sangue É verdade É verdade, Luiz? Vai, vai, Guilherme, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Volta? Volta 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 Boa, boa, boa! Boa, 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 boa! Boa, 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 boa! Boa, boa, boa! Conseguimos! Nossa, gente, eu quase morri de susto. Que calor! Olha, tá cheio de doce! Gente, nossa, mais uma vitória. Só falta a Malu. É, agora falta ir com a Malu. Gente, nossa, juro, tô até com o coração acelerado. Ainda bem que o Guilherme foi na frente. É, ele tomou todos os sustos previamente. Pega, tem certeza? Não, eu não tenho. Eu vou ver o que tem ali. Vai, Maria, vai! Pega, sai correndo! Pega e corre, Maria, pega e corre! Gente, olha quem apareceu aqui no corredor. Sérgio Zava, mais conhecido como? Meu Deus! O bagulho foi doido. A Júlia também tomou um assustão. A gente gravou, eu e o Juliano? Eu, Júlia, Maria e Guilherme fomos. Qual foi a pior parte? O cara me jogou água na cara. Vocês jogaram água na cara? Eu nunca me jogaram água na minha cara. Eu sou raciocín. O cara me colocou na minha cara. Se finga, Sérgio. Joga água na cara dele também. Eu não vou jogar esse copo na cara dele agora. Joga, se você jogar, eu fio. Você jogando. Meu Deus! Quem fez isso com você? Eu juro. Gente! E o clima de Halloween está ficando cada vez mais tenso. É água na cara, é água no corpo. O que mais será que vai acontecer nesse Halloween Rato Luiz? Eu estou preocupada. Gente, hoje já é um novo dia. Vocês estão vendo que agora... Ah, tá claro. Tá sol. Hoje já é dia 1 de novembro. E a festa da minha irmã foi ontem, né? Como vocês viram. Eu fui lá no labirinto. Foi muito assustador. Eu vou conseguir contar pra vocês agora melhor. Como foi, porque antes eu não tive tempo. Ontem eu saí de lá tarde, cheguei cansada. E vou contar pra vocês como foi. Gente, deu muito medo. Tinha muitos monstros dentro da casa. Vocês viram que tinha muita coisa assim. Toda hora dava um susto. Tinha umas pessoas paradas. E aí você passava e elas mexiam. E você tomava um susto. Eu fui duas vezes. Duas ou três. Eu fui uma com a Malu. Só que eles tiraram todos os monstros pra ela dentro. Porque ela não teve coragem. Eu fui uma com a Julia. E eu fui uma com o meu amigo. E com a irmãzinha dele. Vocês viram. Gente, tomei susto em todas, tá? Porque tipo assim, não acostuma. Tomei susto em todas as três vezes que eu fui. Mas mesmo assim, foi muito legal. Vocês viram que eu estava de vampira. Eu ia inicialmente com outra roupa. Só porque parecendo uma criança. Aí eu peguei aquele vestidinho. Botei a capa. E assim, foi legal. Peguei doce também. Tinha bastante doce pra pegar. E muita gente foi. Tinha várias crianças lá na rua da Rafa. Que foram na casa. Tirei várias fotos. Inclusive, se você tirar uma foto comigo. No abrindo da minha irmã. Posta no Instagram e marca. Que eu quero ver. Acho muito legal, gente. Feliz Halloween pra todos vocês. Esse vídeo vai sair um pouco depois de Halloween. Feliz Halloween. Não esqueçam de comentar aí. Se vocês costumam comemorar o Halloween. Se vocês têm essas tradições na casa de vocês. E é isso, gente. Tchau, tchau.